Qual a rede social mais acessada pelos moradores de Santa Luzia? Meu nome é Abraão Graco, professor e advogado da União e há 44 anos morador do São Benedito. Santa Luzia hoje é império do Marques Zuckerberg. O WhatsApp, é o Zap Zap, é utilizado por 53% da população de Santa Luzia. O Facebook vem em segundo lugar com 33,3%, com a ascensão impetuosa do Instagram, que também é do Marques Zuckerberg. E você, qual delas você mais acessa? Qual é a vantagem de uma? Qual é a desvantagem de outra? Comente!